Naquela semana de aula, um garoto especial começou a estudar na mesma classe de Cidinha, Aristarco e Zed. Quem é aquele menino ali, gente? Vocês já conhecem? Ih, não sei não, viu Cidinha? Ele tem cara de Cidinha de boa. Ih, pessoal, olha só. O que é aquela cadeira diferente que ele usa? Zed, é uma cadeira de rodas. É, Zed, você nunca viu? Ah, claro que eu já vi, né Aristarco? Mas só que com gente mais velha. Talvez ele já tenha nascido com algum problema, é. E por isso ele não pode andar, coitado. Ou talvez foi algum acidente, não é mesmo? Os três tinham plena consciência das possibilidades do que poderia ter acontecido com aquele novo aluno. Mas durante toda aquela semana, nenhum deles foi até o novo amigo perguntar o seu nome. Pessoal, vocês perceberam que já se passou uma semana de aula que aquele menino começou a estudar aqui e ele ainda não tem nenhum amigo? É verdade. E eu reparei que nos intervalos das aulas, ele só fica sozinho. É, no recreio também, ele não conversa com ninguém. Ih, e o que vocês acham da gente parar de uma vez por todas com esse negócio de preconceito só porque ele tem cadeira de rodas e irmos até lá para conversar comigo? Ih, e aí gente? Vamos lá, vamos lá. Concordo, Aristarco? Eu concordo. É, legal. Vamos lá. Oi, com licença. Qual que é o seu nome? Meu nome é Gabriel. Muito prazer, Gabriel. Eu sou a Cidinha. Eu sou o Aristarco. E eu sou o Zed. Por que você está tão sozinho aqui, Gabriel? Na verdade, não é por escolha própria. Ninguém fica conversando com um menino que não pode andar. Todos têm preconceito. Acho que tem vergonha de ficar comigo só porque sou um pouquinho diferente. Olha, Gabriel, pra te falar a verdade, no início, eu também fiquei com um pouquinho de medo, sabe? Do que os outros iam pensar de mim. Mas Deus ama a todos do mesmo modo. Então, por que eu não fazia amizade com você? Claro que eu vou ser seu amigo. O quê? Vocês querem ser meus amigos? Claro que sim. E pode ficar tranquilo que se precisar de alguma coisa, é só falar com a gente. Então, você não quer sentar lá perto da gente? Ah, seria ótimo. Mas Aristarco, você chamou ele pra sentar perto da gente? Ah, claro, né, Zed? Por que? Tem algum problema? Ah, sei lá, né? Deixa quieto. Os dias se passaram e o tão esperado torneio de basquete da escola iria começar. Os trios deveriam ser formados e serem inscritos até o prazo estipulado. Mas, Zed, a gente tem que escolher alguém pro torneio de basquete, é! É verdade, Aristarco. Eu tinha até me esquecido disso. Meu sonho é participar de um torneio de basquete. E uma luz se acendeu na cabeça de Aristarco. Mais tarde... Já sei, Zed! Eu vou chamar o Gabriel pra jogar com a gente. O que você acha? Mas Aristarco, acho que ele não consegue, cara. Ou consegue? Ah, não importa, Zed. Se for pra ele ter momentos de felicidade, eu abro mão, sabe? Vai ser tão legal ver ele feliz. Mas Aristarco, é um torneio que nós treinamos o ano todo. Ah, eu sei, né, Zed? Mas eu quero ajudá-lo. Eu quero mostrar pra todo mundo desse colégio que não devemos ter preconceito algum só porque ele anda em cadeira de rodas, Zed. É, você tem razão, Aristarco. Vamos fazer isso. Quando os dois avisaram Gabriel que ele seria o terceiro elemento daquele trio, ele quase não acreditou. O campeonato começou e, para surpresa de muitos, inclusive Aristarco e Zed, Gabriel jogava muito bem, mesmo na cadeira de rodas. Gabriel fez muitas cestas. E o trio deles foi o campeão mostrando para todos do colégio o potencial do garoto que todos tinham preconceito. Olha, Gabriel, eu tenho que te pedir desculpas, cara. Quando Aristarco falou comigo de você jogar com a gente, a princípio eu não gostei da ideia, sabe? Mas agora eu vejo que você é um cara e tanto. Olha, não importa se você não anda, se não tem um braço ou se tem algum problema mental. Cara, você sempre será meu amigo. Eu quero agradecer a vocês, Zed. Vocês são os amigos que valem mais do que tudo. O quê? Vamos comer um xistulho? Uh, que molhou! Só que sei, Bacon. Haha, eu já estava com... Haha, olha... E aí